E aí cara, tranquilo? Espero que você esteja tranquilo porque eu estou de boa Quem acompanha o meu canal há bastante tempo sabe que eu estou diminuindo a frequência dos reacts E estou focando mais em reagir a coisas sobre futebol, reportagens e música menos, né? Não estou diminuindo os reacts, estou diminuindo os reacts de música Mas sai um som do Bispo vs Dai, chamado Oxigênio Tem participação do Lone Johnny e do Piri Então vamos dar play Clipância? Será que é clipância? Mano, já tem uma cota que não reage ao som do Bispo Olha o Lone Deixa eu pausar aqui, né? Quem viu o react do Beethoven com o Nain Miller? Got Eu estou fazendo um vídeo agora sim, né? Os reacts pausando no meio e falando Pediram assim pra não fazer assim E espero que vocês gostem assim Se não gostou também Já está sendo feito e fé E o Johnny já começou, já como? Com aquela voz dentro dele, estou na minha, vai Essa é minha live Tipo, a moda dele está aqui, ó Aqui e aqui Lone é no boomback? É o quê? É isso mesmo que você está ouvindo? Ou eu estou ouvindo errado? Mão pra cima geral, em casa Estou na minha live Caraca, mano Olha isso Tem tipo uma iluminação com umas letras Os números É número, né? O2, oxigênio Vindo no rosto deles Muito da hora Não me interessa se eu caio Quer tocar no sky Por isso é que eu fico high Elas não entendem que precisam de oxigênio O Lone é Johnny e falou Vou abandonar o trap Mas o autotune não Olha o bispão Não vou correr como Eu corro, eu como Estou na minha corrida Não ambiciono o trono Tenho a cabeça erguida E tenho um dia Uma sono E mesmo se eu cair A levantar depois do tombo E nem uma palavra Na boa Eu escondo Como a esquadra Não sei, não respondo Estou a segurar a barra Em enriquecer o lombo Mais um agachamento Para baixo, para cima Acredito que aguento E digo aos meus que estou em dia Digo aos meus que é o momento Apenas uma fase Minha problemas Todos temos mais que o tempo A gente brinda O tempo tudo passa Fantasmas vão fugir A gente bem pior Tanta desgraça Não quer rir A gente com dior Mas há mais gente a cair Em vez de andar para frente Eu vejo o mundo a regredir Mas eu penso diferente E dispenso aceitar isso A vida é uma foder Eu aprendi doido Não me quis Não me surpreendo Desde cedo mesmo de filme Mas eu tenho sempre sede militar É o regime Rezo a Deus Para alguns dos meus mudarem Saírem do crime Sem mudança É nula a esperança E o poder oprime Aquele que era bonança Após 300 65 dias A viver a tempestade E a boli Para as famílias Mais ricas Duvidas Há gente que nem tempo Tem para ver As suas crias Pagas para respirar Não te salvas Que o salva vidas Cuidado com o que estão a criar Ou não dá saída Oxigênio 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 Nossa mano O bispo falou sobre várias coisas da vida Mano Ele insultou o governo Ele insultou as pessoas que são pobres e ricas As pessoas que acabam as vezes indo para o mundo errado Falou sobre as crianças e tal Crias na verdade Ih tá acabando Vai dar ruim Vai desligar Não vai dar tempo de fazer react Ele desliga Quando ele tá acabando ele desliga Vamos ouvir logo Não vai ter pausa Vamos lá Olha isso Ele tá cantando misturado Ele tá cantando misturado Quer tocar no sky Por isso é que eu fico high Eles não entendem que precisam de oxigênio Eu tô na corrida até ver o meu império Essa é minha live Não me interessa se eu caio Eu tô com o sky Por isso é que eu fico high Eles não entendem que precisam de oxigênio Eu tô na corrida até ver o meu império Eu tô na corrida até ver o meu império Eu tô na corrida até ver o meu império Eu tô na corrida até ver o meu império Estava lendo ali na descrição o que é um projeto do Bispo Chamado, deixa eu ler aqui só pra confirmar Mudanças, um EP colaborativo Gostei muito Primeira coisa que me surpreendeu Lone Johnny no Boom Bap Mano, nasci pra ver isso Segunda coisa O refrão dele ficou muito bom Tipo, a voz dele super encaixou no beat Ele mandou super bem Quando o cara tem talento, ele encaixa em qualquer beat Bom, Bap, Trap, Rock, Samba Ou seja lá o que for Terceira coisa que eu gostei muito Bispo Chegou pesado nas linhas, mano Falando sobre várias coisas Sabe, vários assuntos importantes que precisam ser debatidos Os que estão dentro do nosso dia a dia E o Piri Muitas dúvidas sobre a parte dele Porque eu acredito que ele cantou em alguma outra língua Além do português Porque tinha parte que eu entendi E tinha parte que eu tinha dificuldade Eu não sei se ele misturou crioulo Mas também gostei da parte dele Lone & Johnny foi a surpresa, mano Pra mim, de verdade Tu escuta o Lone & Johnny Tu ouve um álbum Tu escuta as músicas dele toda Trap, trap, trap Aí tu nada Tipo, boom, Bap Caraca, surpresa Mas tipo, a surpresa é boa Não é ruim não É legal, da hora Espero que vocês tenham gostado do vídeo Minhas rastas estão aqui Lindas e belas Igual o bicho Um beijo